A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu que pessoa citada em delação premiada não tem legitimidade para impugnar a existência, a validade ou a eficácia do acordo. A decisão foi tomada ao analisar recurso de uma autoridade com prerrogativa de foro no STJ que supostamente teria recebido dinheiro ilícito de organização criminosa para ser usado na campanha eleitoral. O recorrente questionou a validade do acordo, alegando que o Ministério Público não possui atribuição para firmar a delação e que o acordo foi homologado por juiz sem competência para tratar de fatos que envolvem autoridade com prerrogativa de foro no STJ. A relatora, ministra Nancy Andrigue, explicou que o acordo é um meio de obter informações para a investigação. De acordo com a magistrada, como a colaboração premiada é um negócio jurídico processual com eficácia restrita ao colaborador e à acusação, o recorrente não tem legitimidade para questionar a validade.